E no 289 do HCC, leitura bíblica, Deus nos ouvirá, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Leitura bíblica 2 Cronica 7, 14.